E seguem nesta semana as sabatinas com os candidatos ao governo do Estado. As entrevistas com 30 minutos de duração estão sendo exibidas no Conexão ND, na Record News, sempre a partir das 10h30 da noite. As entrevistas são conduzidas por Moacir Pereira e depois todos os conteúdos serão publicados nas plataformas do Grupo ND. O entrevistado de hoje, o convidado, é o candidato Décio Lima, do PT, e a jornalista convidada do Grupo ND é a nossa colega Vanessa da Rocha. A programação completa você pode acompanhar no portal Voto Mais.